Quem se lembra do professor Corujito? Ninguém se lembra. Só não vê quem tem o olho aberto. Horas aqui. Horas aqui. O Hollywood já sonha em te ensinar. O que o Pabllo era a brilhante do Ocane? Não que nem sonhar, me conheceu, talvez se vir. Talvez só me conta o Trapalhão. Hoje sou você, sou vencedor, cheio, fico, amigar e cubarão. Então, horas daqui. Horas daqui. Desde tudo nessa hora e um dia, um vídeo cheio de saúde. Horas daqui. Horas daqui. Aú. Horas daqui. 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 Tá no medo enquanto o céu não é em casa Quem é de negar que é bom dançar, que é vida dela Se falta luz e chora dúvida Eu só tenho medo de amanhã cair na tela E acordar na casa do Tupul 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 Música Muito obrigado, essa foi Hollywood do disco...